Bom dia aos amigos do canal, Isaia Neres, o podcast dele, e hoje eu estou na posição de entrevistador, vou entrevistar o professor e escritor Isaia Neres. Professor, como era a vida do cangaço no Nordeste? Olha, Adria, era uma vida sofrida, uma vida, vamos dizer assim, rasgando o verbo, uma vida desgraçada, não tinha graça nenhuma, não tinha sentido a vida do cangaço, especialmente no Nordeste, eles sofriam muito, eles não tinham o privilégio de poder criar os filhos com dignidade, muitos deles nasceram no próprio sertão nordestino, nas Caatingas, e fugindo da polícia, fugindo de fazendeiros, e era essa vida do cangaço no Nordeste. E para agravar ainda mais, ao longo dos tempos, cada ano que passava, aumentava o acesso da tecnologia, da estrada, das ferrovias, então tudo isso ia dificultando a vida do cangaceiro. Ele, a maioria das vezes, eles dormiam no chão, chão molhado, pegava chuva, a roupa secava no corpo, então tudo isso era dificuldade. E, professor, onde aconteceu esse fato da morte de Lampião? Olha, Lampião foi morto na Grota do Angico, essa Grota do Angico é um setor que fica dentro do município de Poço Redondo e no estado de Sergipe. Essa ocorrência foi no dia 28 de julho de 1938, né, aconteceu esse episódio. Naquele tempo, o presidente Vargas decretou a extinção do cangaço no Brasil. Ele começava a perseguir cada vez mais os cangaceiros, a gente sabe, do lado do banditismo no cangaço, assaltos, assassinatos, invasões, tudo isso acontecia. Então, o presidente Vargas, Getúlio Vargas, decretou a extinção do cangaço. E com premiação, né, quem matasse Lampião ou matasse um cangaceiro ganhava muita grana. E quantos policiais foram necessários para essa operação, a prender Lampião e executar Lampião? Quantos policiais foram necessários nessa volante que prendeu Lampião? Olha, foram 50 policiais. Naquele tempo era chamado realmente de volante, né, então foi distribuído em três grupos. Os volantes foram distribuídos em três grupos. Um grupo ficou com sargento Aniceto, sargento muito rigoroso e corajoso, que combatia veementemente o cangaço. Depois, o tenente João Bezerra, no caso superior de sargento Aniceto, né, comandou outro grupo e, em seguida, o aspirante Chico Ferreira. Então, esses três policiais comandaram 50 homens. Distribuíram lá na Grota do Angico de forma estratégica para que fosse tirado a vida de Lampião e de outros membros do grupo. Na ocasião, o Pedro de Cândido era um dos coiteiros de Lampião. Coiteiro é aquele tipo de apoio que servia a Lampião. Lampião estava em um determinado lugar, Pedro de Cândido, como coiteiro, ia lá, deixava carne, deixava queijo, deixava bebidas, né. Então, era esse apoiador que tinha esse nome de coiteiro. E Pedro de Cândido era um dos caras de confiança de Lampião, naquela região de Grota do Angico. E, feito isso, ele resolveu comprar queijo a mando de Lampião, comprar queijo e levar para a Grota do Angico. E nessa compra do queijo, tinha outro coiteiro, que era mais ligado ao cangaceiro Purisco, que tinha reservado um queijo para um juiz. e esse Pedro de Cândido chegou lá para comprar o queijo e o cara disse, não, mas o queijo já está vendido, já está encomendado para o juiz. Mas ele não quis saber. Ele impôs a compra. Ele pagou o queijo, sem o cara querer vender, porque já tinha encomendado para o juiz. Mesmo assim, ele pegou aquele queijo e levou para a Grota do Angico. Como ele acabou de revoltar o cara, o vendedor do queijo, que vendeu sem querer, esse cara chamou o Sargento Aniceto e disse, Sargento, é o seguinte, o Pedro de Cândido comprou um queijo aqui e eu creio que seja para levar para um peixe grande aí. E o senhor já sabe mais ou menos quem é. O Sargento Aniceto disse, cadê o Pedro? Está para a casa dele. Então, o Sargento Aniceto pegou os policiais e mandou buscar Pedro de Cândido. Só que Pedro disse, ah, eu não posso ir porque minha mulher está grávida, ganhou neném, isso, ganhou neném, e eu não posso ir, não posso atender o pedido do Sargento. Ele disse, olha, mas ele mandou te buscar. Mas eu não vou não, digo lá para ele que não posso ir não, devido a minha mulher que está com o bebê. Ou seja, os soldados saíram dali e foram falar para o Sargento Aniceto. O Sargento disse o seguinte, rapaz, eu mandei, fui buscar, não quero saber de problema dele lá, não. Traga o homem. E a bronca foi grande em cima dos soldados. Era uma determinação. Determinação, não era um pedido. Não era um convite. Não era um convite, exatamente. E aí ele foi, os soldados voltaram, um grupo maior, e disse, olha, Pedro, o homem do queijo, né? Olha, Pedro, você vai ter que ir de um jeito ou de outro. E aí Pedro viu que não tinha mais como resistir, foi e lá teve que servir para as volantes, e junto, inclusive com o irmão dele, Duval, que também era coiteiro, era o cara que levava as coisas para Lampião, inclusive uma máquina de costura, você sabe que Lampião era artesão de primeira, né? Então... Um alfaiate, né? Um alfaiate. Trabalhava muito com couro, né? E aí ele foi levando os policiais, foi guiando os policiais. Dizem que os policiais beberam muito também, acho que para criar coragem, inclusive comenta-se, alguns pesquisadores, historiadores, comenta que eles colocavam pólvora na cachaça, disse que para dar mais coragem, né? Há esse comentário. Então, Pedro e Duval foram guiando os volantes, comandado por João Bizerra, tenente, o aspirante Antônio Ferreira, e também o sargento Aniceto. Quando eles chegaram próximo, que atravessaram o Rio São Francisco, e a volante tinha um caminhão lá, com uma carga, e tirou a carga para levar os soldados, né? E eles foram, e foram mais ou menos, Adriano, uns 800 metros, mata dentro, e com muito silêncio, sem uso de iluminação para ninguém notar, silêncio total, e eles foram tão devagar para ninguém perceber, que eles começaram à noite, e chegaram lá, 4h30 da manhã. Cuidado é muito grande, né? Muito grande. Até porque Lampião era muito perigoso, desconfiado de tudo, era muito cuidadoso, detalhista, então, para pegar um homem desse, do naivo desse aí, tinha que ter muito estratégico, muito cuidado. Muito estratégico. E os caras cumpriram a risca. E existia lá uma determinação, para que o tenente, que comandava lá, que era o João Bezerra, era ele que era para dar o primeiro tiro. E o primeiro tiro seria no Lampião. Ele tinha um soldado com ele, e conhecia Lampião. Quase que tinha entrado no cangaço, esse soldado. Ele chegou a conhecer, conviver um pouco, ele conhecia Lampião. A maioria dos policiais não conhecia. Então facilitou levar esse policial? Facilitou muito. A operação. Isso. Então esse policial, ele disse, o homem é aquele lá. E aí, numa surpresa dessa, fica muito difícil a pessoa conseguir sair, numa situação dessa. É, e o horário, né? O horário. O horário. É um horário que o cara está no melhor sono. Sono, vamos dizer assim, o mais pesado, né? Eu lembro da Polícia Federal. Ela até é mesmo estratégica. Só pega o cara de madrugada. De madrugada. Então, eles foram inteligentíssimos. Foram. E lá é o seguinte, a ordem do tenente era, ele, tenente, João Bezerra, dar o primeiro tiro. Só que foi o seguinte, quando eles chegaram lá, por volta de 4h30, um cangaceiro, por nome de Amoroso, resolveu ir buscar uma água pra passar o café. Lá no poço Tamanduá. Ficava a 40 metros do bando lá, né? Do local onde eles estavam. E aí, quando ele vai buscar essa água no poço Tamanduá, tem um policial perto do poço. E o cangaceiro não viu. Quase pisou no pé do policial. E o policial, lembrando que a ordem que tinha que dar o primeiro tiro era o tenente, João Bezerra. Mas, em determinado momento, ele viu que, se ele não atirasse, o cangaceiro ia vê-lo e ia atirar. Então, ele resolveu dar o primeiro tiro. Deu dois tiros e não acertou no cangaceiro. Rapaz, eu ficava ruim de tiro. Pense no medo. Ah, rapaz. Situação dessa. Muito medo, muito medo. E a maioria dos soldados eram jovens, inexperientes. E as armas daquela época não tinham a tecnologia das de hoje. Tinha não. O cara tinha que ter muito nevo e precisão, porque isso não errava mesmo. Mas lá, a história conta que tinha três metralhadoras já. Já tinha, né? E existia um policial só pra carregar, só pra levar esses carregadores das metralhadoras. E lá, esse policial errou o tiro, mas, praticamente, por pouco, não estragou a operação. Porque a ideia, estratégia lá do comandante... O primeiro tiro era no Lampião. Era no Lampião. Era pra ser. E foi no Amoroso, ainda errou. E a ideia era o... As volantes serem distribuídas em três. Uma ia pela direita, outra pela esquerda e outra lá na retaguarda. Porque no lugar que eles estavam não tinha saída. Era pra cercar a frente e não deixar sair. Isso. Lampião gostava muito daquela região da Grota do Angico. Era a terceira vez que ele visitava. É. E confiava muito nos coiteiros Duval e Pedro de Cândido. E também ele acreditava que ali era um ponto muito seguro. Muito seguro. Já Curisco, que era o homem da mais alta confiança de Lampião, nunca gostou de Grota do Angico. Ele sempre dizia isso. Não gostava da Grota do Angico porque não tinha saída. Era uma entrada só. Ele falava que era igual uma garrafa. Só tem entrada, não tem saída. Então ele já tinha uma visão bem... estratégica dele. Tinha. Um lugar sem sair. É. Ele alertava Lampião, mas Lampião gostava. Gostava. Lampião gostava muito daquela região. E foi justamente por essa escolha desse local que Lampião foi surpreendido e não pôde reagir. Pôde... Até que reagir, reagir. Porque no momento desse não sobra outra coisa pro cidadão acuado e reagir. Mas ele não tinha como ele fugir daquele local. Ele estava realmente preso no lugar... Encurralado. Encurralado. E só não ficou mais encurralado devido ao primeiro tiro que foi dado que praticamente estragou a operação. O objetivo deles era eliminar o bando todo. Eram 40 cangaceiros ali. que eles conseguiram matar 11. Ele estava ali há 4 dias naquele local. Bebendo, festejando, comemorando e fazendo alguns planos. Inclusive, um dos planos de Lampião era juntar ali esses 40 cangaceiros, inclusive, através dos subgrupos que ele tinha montado. E esses subgrupos eram exatamente aqueles cangaceiros que lideravam aqueles da mais alta confiança e ali precisavam reunir. E o Lampião já se sentia cansado. A ideia do Lampião ali era dizer vocês vão ficar aí quem quiser e quem não quiser ficar e quiser me acompanhar, me acompanhe e o meu projeto agora é viver no estado de Minas Gerais começar lá um outro projeto, um outro trabalho. Uma nova vida. Uma nova vida em Minas Gerais. e ele se dizia cansado, não escondia isso. Ele já queria passar o bastão, procurar um sucessor. É. No meio daqueles guerreiros mais fortes, mais corajosos. E um dos mais assim, de confiança dele era Curisco, e Curisco não foi para a Grota do Angico, não deu tempo chegar. Certo. Ele estava no lugar mais distante e quando ele tentou ir para essa reunião de subgrupos, ele não conseguiu e ficou do outro lado do rei. Pois é, engraçado isso aí, isso aqui, para a gente concluir aqui, o Nordeste, ainda eu acredito que o cangaço do Nordeste ainda existe. Só que de uma forma diferente. Os coronéis, isso na política, estamos falando de na política, existe até hoje. Os coronéis do Nordeste. mas, belíssima história de Lampião, com você eu aprendo cada vez mais ser uma enciclopédia ambulante, professor, historiador, conhece profundamente as histórias do Brasil e do Nordeste e eu agradeço por estar aqui como entrevistador seu. Eu quero agradecer pela oportunidade de aprender com você e estar aqui nesse belíssimo canal, nesse podcast, fazendo parte dessa entrevista maravilhosa. Pois é, e essa foi um resumo da história de Lampião, morreu no dia 28 de julho de 1938 e deixou muita história. Hoje ele é um cara que tem muitos filmes com ele, tem muitos livros, pessoas até de outros, pesquisadores de outras regiões, até da Europa, pesquisa Lampião. É o cara mais pesquisado do Brasil. Supera Pelé, supera qualquer outro. É Lampião o cara mais pesquisado. Lampião realmente foi uma história muito, muito bonita, ao mesmo tempo triste, mas real. Foi uma coisa muito que aconteceu no Nordeste e é bom que alunos, universitários, acadêmicos pesquisem, estudem, que é uma história viva, que aconteceu no nosso país, numa região sofrida. Olha a imagem dele. Está aí, ele tem aqui a imagem de Lampião. Lampião, você vê que ele... Está vendo o olho, hein? Eu estou vendo. Lampião, ele perdeu um olho, não sei se foi um espinho no mato lá. Ele tinha glaucoma, ainda sofreu um espinho no olho, por exemplo. Então, com toda essa dificuldade visual, ele era um cara temido, um cara muito corajoso, agia com precisão, apesar das dificuldades físicas. O Lampião tinha, mas ele era um cara... É uma deficiência muito importante no caso, né? A visão, né? Esse brinde foi meu filho que comprou em Rio Grande do Norte, o Alisson. Certo. Aí daí, meu pai, aí o... Bacana. O Lampião aí, para você contar a história dele. Bacana. Lá tem muitas... É uma cultura muito forte, né? É muito forte. Então, tá bom. Eu deixo você aí, eu deixo você, eu só fico grato pelo convite de ter esse feedback aqui, mas você é que que dá o fechamento final aí dessa entrevista. Muito bem. Obrigado. Obrigado a todos vocês.